Hoje, 25 de janeiro de 2022, a Polícia Militar recebeu informações de que no bairro Santana, dois indivíduos em uma motocicleta haviam efetuado disparos de arma de fogo no local. Diante da informação, as equipes do TUR montou uma operação por toda a cidade, visando localizar esses autores, sendo que em determinado momento, eles foram visualizados na BR-262, sendo então iniciada uma intensa perseguição. Que culminou na prisão dos dois autores e a apreensão de uma pistola calibre 380. Vale ressaltar que um desses autores, ele tem diversas ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas e estava causando uma sensação de segurança muito grande no bairro Santana. Contra ele também existe um mandado de apreensão e, posteriormente, ele será encaminhado para um centro socioeducativo.